Fala pessoal, não pula o vídeo, dá só uma olhada nesse vídeo, na riqueza desses detalhes e vocês vão ver agora aqui a distância que estava e a pessoa falando tem alguém no telhado, tem alguém no telhado, olha lá e aí o vídeo consegue mostrar ali a distância, o cara se mexendo rapidamente com medo de que fosse descoberto logo e cara, é loucura, é loucura falar que os caras não viram ele dá uma olhada, não pula esse vídeo, amassa o dedão no like se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força pra gente, dá essa moral se inscreva no canal, acione aí o sino das notificações e vamos juntos assistir mais um vídeo aí que eu ainda não tinha visto não tinha visto a riqueza desses detalhes e cara, como que ninguém fez nada porque ninguém fez nada, isso é assustador tem alguém no telhado, olha ali, olha ali, tá vendo? e o áudio tá sincronizado com a fala do Trump o que que tá acontecendo? uma pessoa pergunta olha lá, ele tá lá, ali, e o Trump tá falando o transeunte vendo o cara a mulher gritando, ele tá no telhado, porra tem um cara no telhado, porra o Trump continua falando e o Trump tá falando o Trump tá falando, porra, é muito chato ficar lendo teleprompter aí é que ele vira de lado pra apontar pro telão pra mostrar um mostrar um número sobre migração e o, arrumando tá falando de migração sobre as pessoas no tempo dele a imigração tava muito baixa, por isso que ele tá virando de lado por isso que ele fala, eu vou sair aqui do teleprompter eu tô aqui com o teleprompter, eu tô olhando pra câmera pra vocês eu tenho aqui, por exemplo, um retorno se eu viro de lado, tem um atirador e é o que me salve mas olha o tempo que passa o áudio é sincronizado ó em dois minutos entra o tiro e aí você sincroniza o áudio de todos eles não são quatro minutos, nem três minutos dois minutos entra uma coisa ou outra mas a câmera vai piorar muito a ideia, o que você tem que olhar nesse vídeo é teriam se passado pelo menos dois minutos inteiros entre a identificação da ameaça pelos transunites a mulher gritando tem um cara no telhado, porra e os disparos e, ok, não tá claro e eu sou um cara justo aqui se o serviço secreto pode me deixar na tela sozinho agora por enquanto não tá claro se o serviço secreto tinha a visão do Crooks durante esses dois minutos lá os snipers, pelo menos algumas versões falam em três minutos o vídeo mostra dois minutos eu digo isso porque a distância, o álvo, o relevo o fato do telhado ter uma inclinação isso tudo implica na visada a gente vê ele rastejando ali pode ser que ele tenha mudado depois pra atirar pra uma posição onde ele tava exposto e não tivesse naquele momento é muito simples você entender a gente tem um mapa mas a gente não tem um relevo a gente não sabe se esse telhado aqui onde estavam os snipers foi um pouquinho mais baixo do que esse aqui os snipers estavam posicionados estariam posicionados no lugar errado e não teriam a visão do atirador até que ele se expusesse então isso a gente não sabe mas a pergunta que fica é porra, não tem rádio? cadê aqueles pontos? que a gente vê nos filmes o cara falando com a mão no ponto por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? eles disseram originalmente que não tinha havido tempo só que a coisa piora e piora muito o que eu vou trazer hoje pra vocês aqui é muito sério e eu não tô trazendo eu tenho uma brincadeira né qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade o pessoal conta essa piada aqui nos Estados Unidos qual a diferença entre a teoria da conspiração e a realidade a resposta é aproximadamente uns dois meses essa é a diferença porque demora dois meses para as teorias da conspiração se tornarem realidade mas o que eu vou trazer aqui pra vocês não são nem teorias da conspiração são notícias que já têm sido noticiadas com fontes etc até por alguns veículos da grande mídia e eu vou trazer isso aqui pra vocês isso é importante vocês saberem tudo aqui é confirmado pela mídia então se modificar depois mas é o que nós sabemos nesse momento uma dessas coisas é que o Thomas Crookes teria sido avistado pelas forças de segurança em um telhado 26 minutos antes do tiroteio que quase matou o Trump não estou falando de 2 minutos nem 3 minutos eu estou falando de 26 minutos de acordo com a rede WPXI 11 alguém havia notado um homem suspeito no telhado às 5h45 da tarde 5h45 da tarde a pessoa tirou inclusive uma foto do Crookes essas fontes que falaram com esse WPXI 11 esse canal é um canal local dizem que um policial um policial também havia visto o Crookes no chão andando anteriormente e o reportou como uma pessoa suspeita e tirou uma foto antes das 5h45 depois um policial foi até o local e não encontrou o Crookes 26 minutos depois da segunda foto dessa segunda foto ser tirada os tiros foram disparados reparem isso destrói completamente essa versão com fotografia de comprovação destrói completamente a versão oficial de que não havia dado tempo para avisar da ameaça e retirar o Trump do palco e isso é sinistro e tem mais tem mais acha que eu estou que eu estou que eu encerrei não tem muito mais o prédio que o Thomas Crookes escalou e de onde ele atirou era a área de preparação para a equipe tática da polícia de acordo com a ABC News não é o Paulo Figueiredo a ABC News noticiou que o prédio que o Thomas Crookes escalou e de onde ele atirou era simplesmente a área de preparação da polícia as aspas são as aspas da ABC News o prédio onde o atirador Thomas Crookes subiu no telhado e abriu fogo era a área de preparação para a equipe tática da polícia local que fazia vigilância da multidão dois oficiais das forças de segurança vazaram para a ABC News ou seja havia forças policiais dentro do prédio utilizado para o atentado dentro o Thomas Crookes escalou o prédio utilizado pelas forças policiais você não está satisfeito ainda não está suspeito o suficiente para vocês então calma que piora um bocado o Crookes tirou um telêmetro telêmetro para quem não sabe para quem não está acostumado a tirar telêmetro é um é um é um é um é um é um negócio que você calcula a distância entre você e um objeto algo que é fundamental para um tiro à distância porque você consegue fazer o ajuste da mira básico de tiro aqui balística balística o tiro ele cai a bala o projétil tem gravidade então de acordo com a distância você você também corrige pelo vento dependendo do vento e dizem que o vento foi uma das coisas que salvou o Trump mas de acordo com a distância do alvo você calibra a sua mira eu estava até discutindo com o Gerson Gomes eu gosto de atirar se ele se ele estava usando ou não uma luneta um scope eu acho difícil que não estivesse porque o alvo fica muito pequeno a 150 metros de distância não é impossível nem uau você atirar a 150 metros no R15 com uma mira de ferro sem mira telescópica mas o alvo fica pequeno é mais difícil você acertar a cabeça com precisão então você usa o rangefinder para você calcular a distância do alvo então se o alvo estiver mais longe você sobe um pouquinho a mira e por aí vai então esse cara olha o grau de maluquice do que a gente está falando olha o grau de maluquice do que a gente está falando esse cara o Thomas Crookes tirou um telemetro esse rangefinder que foi notado pelo sniper do serviço secreto antes do comício o sniper olhou e falou porra o que esse cara está tirando esse telemetro aí o cara desapareceu e voltou com a mochila então deixa eu repetir para vocês deixa eu repetir para vocês os atiradores de elite do serviço secreto viram o Crookes tirar um telemetro para calcular a distância até o alvo e ainda assim ninguém o impediu de acordo com a CBS News os atiradores de elite observaram o Crookes examinando a estrutura tirando o telemetro e depois voltando com a mochila a polícia local fica dizendo que o Crookes estava desaparecendo que eles olhavam pô ele estava de um lado daqui a pouco estava do outro aspas da CBS News outra rede grande americana um dos atiradores de elite dentro do prédio viu Thomas Matthew Crookes do lado de fora olhando para o telhado observando o edifício diz a CBS aspas Crookes voltou sentou-se e olhou para o seu telefone neste momento um dos atiradores de elite tirou uma foto dele Crookes tirou um telemetro e o atirador de elite informou o posto de comando pelo rádio Crookes desapareceu novamente e então voltou uma terceira vez com uma mochila os atiradores de elite informaram que ele tinha uma mochila e disseram que ele estava caminhando em direção aos fundos do edifício e ninguém tirou o drop drop do palco os policiais agora segundo a CBS acreditam que o Crookes utilizou uma unidade de ar-condicionado para subir no telhado volto a dizer o telhado que estava sendo utilizado como base pela polícia é possível que esse cara tenha subido sem a ajuda de alguém no prédio da polícia e hoje mesmo agora pouco antes de eu entrar no ar a diretora do serviço secreto dos Estados Unidos que é quem faz a segurança do presidente é a Kim Tittles também conhecida como Kim Tittles Cheetos porque ela trabalhou na Pepsi que é a dona da marca do biscoito do Cheetos antes dela ser nomeada pelo Biden ela trabalhava na Pepsi na área de segurança da Pepsi então por isso que ela é a Kim Tittles que é como se chama Cheetos aqui nos Estados Unidos ela estava dizendo a Kim Tittles estava dizendo que os snipers de defesa do serviço secreto não estavam no telhado onde o Thomas Crookes atirou porque o telhado era abre aspas inclinado ou íngreme e inseguro ou seja os snipers no tela do serviço secreto eles não podem ficar no telhadinho inclinado mas um moleque de 20 anos sem nenhum treinamento pode é a geração no tela o que seria por si só absolutamente ridículo se não fosse também uma mentira deslavada mais uma os snipers que estavam atrás do Trump no comício estavam num telhado mais inclinado como qualquer pessoa com um olho só mesmo um caolha consegue ver nesse vídeo aí olha aqui na rua de Deus olha o outro telhado esse é o telhado com os atiradores do serviço secreto não podiam ficar porque era muito íngreme desculpem vocês me desculpem isso cheira muito mal isso cheira muito mal as teorias da conspiração elas surgem da mentira e da omissão dos órgãos oficiais essa coisa de tratar o público como retardado essa mania de esconder as coisas do público como o FBI fez sabendo que era supostamente o suposto atirador enquanto o New York Post noticiava o FBI dizia não, nós não conseguimos identificar mentirosos só não queriam divulgar para o público por quê? existe uma frase aqui nos Estados Unidos que é a frase meio que mote do jornalismo ou era a frase mote do jornalismo que era o público tem o direito de saber você enxerga isso nos filmes antigos os jornalistas o público tem o direito de saber por isso que a imprensa tem acesso completo a tudo historicamente nos Estados Unidos deveria ter o Matt Walsh comentarista do Daily Wire brilhante Bruno, não sei por que você não está hoje não está querendo usar a câmera 2 hoje ela está funcionando você deveria estar alternando aqui para a gente o Matt Walsh que é o comentarista brilhante do Daily Wire ele é o autor daquele documentário o Ariza Uma o que é uma mulher que ficou até famosa no Brasil também um dos documentários mais assistidos a história ele fez um comentário que eu achei brilhante ele diz o seguinte essa é a história oficial até agora um jovem aleatório e eu complemento antissocial de 20 anos agindo completamente sozinho caminhou até cerca de 150 jardas que dá mais ou menos cento e poucos metros também de um comício de campanha presidencial com um rifle subiu num telhado eu complemento onde estavam as forças policiais usando como base à vista dos atiradores de ilícitos do serviço secreto preparou o seu tiro com um telêmetro e atirou sem que ninguém interviesse e sem a ajuda de ninguém ele conseguiu fazer isso tudo sozinho esse jovem de 20 anos também é tão politicamente radical a ponto de tentar um assassinato e no entanto ele não era radical o suficiente para ter postado qualquer coisa qualquer escrito político qualquer comentário em qualquer site de mídia social na vida dele inteira também não escreveu nenhum manifesto e não deixou nenhuma indicação de porque ele ia tentar matar o Donald Trump o seu único o seu último e o único ato político antes de tentar matar o candidato republicano foi se registrar como um republicano e você e eu a gente deve acreditar nisso e não fazer perguntas ou então nós somos teóricos da conspiração e uma coisa o Michael Walsh é muito irônico ele fala assim e uma coisa que nós sabemos sobre tentativas de assassinato é que nunca há imagina nenhuma conspiração envolvida como o caso Adélio você tem que acreditar naquelas coisas todas ou então você é um teórico da conspiração eu acrescento ao que o Matt Walsh diz o que a gente tem que acreditar é que esse moleque sem nenhum treinamento tenha conseguido planejar essa operação inteira com uma vista direta e subiu num prédio com vista direta pro presidente um prédio que estava inexplicávelmente fora do perímetro de segurança do serviço secreto que estava sem o sniper do serviço secreto porque tinha um telhado íngreme que servia como base de operações pros policiais tinha policiais dentro o moleque conseguiu fazer isso tudo mesmo tendo sido identificado e fotografado por 26 minutos usando um instrumento pra medir a distância do alvo de tiro daí ele sobe no prédio passa dois minutos com todo mundo vendo e filmando ele armar o rifle repito em um prédio repleto de policiais dentro e tudo isso aconteceu dentro da normalidade sem nenhuma ajuda interna ou a gente acredita nisso ou a gente é um maluco teórico da conspiração muita gente pede pra não falar palavrão eu já desisti de não falar palavrão porque eu não acho que dá pra comentar isso sem falar puta que pariu não dá desculpa não tem outra palavra que expressa ai caramba puxa vida não tem se eu ouve um troço desse você tem que falar puta que pariu a gente sabe o que é um deep state quem é um deep state a gente sabe o que o FBI fez contra o Trump o mesmo FBI que escondeu o laptop do Hunter Biden e que pressionou as redes sociais pra não publicarem a história o mesmo FBI que inventou o caso do conluio com a Rússia contra o Trump montou um dossiê usado pela campanha da Hillary Clinton o produzido pela campanha da Hillary Clinton e enfiado dentro do FBI a gente vê a conversa dos agentes do FBI amantes dizendo essa é minha pólice de seguro pra caso o Trump seja eleito a gente viu o FBI fraudando evidências na invasão do Mara Lago a gente viu um FBI que produziu que entrou invadiu a casa do Trump com autorização de uso de força letal a gente sabe tudo que é esquisito envolvendo tantas ações é isso aí pessoal não teria como gente não teria como eu falei pra vocês no vídeo anterior no primeiro vídeo falando desse assunto que era uma comparação eu falei lá é como se fosse o time do Flamengo jogando com o time aqui do Campinho e esse time do Campinho está com dois jogadores contra o Flamengo completo existiria vamos colocar nem dois vamos colocar cinco o time do Campinho aqui molecada que trabalha todo dia chega em casa cansado do Trump e às vezes no meio de semana ali uma quarta-feira ou no sábado vai jogar bola ali no Campinho esse time é o moleque de 20 anos né e aí cansado né trabalhando pesadão ali serviço pesado e tal não treina pra ter aquele pique dos atletas e tal e esse é um moleque de 20 anos só que aí ao invés de ser um time completo não né fala não vai quatro na linha e um no gol né que é contra o serviço secreto contra o Flamengo quatro na linha e um no gol contra vocês onze aí que treina todo dia é melhores alimentação shape etc e tal médico vida vida regradinha né horário pra dormir horário pra acordar joga cada três dias né não tá todo dia no batidão todo dia tá treinando tem como esse time com quatro dar um chute no gol do Flamengo teria como que no caso um chute seria um tiro teria como ele dar um chute pelo menos um chute que fosse no gol não pegar a bola no meio de campo e chutar pra frente um chute que fosse na direção do gol teria possível eles não iam nem ver a cor da bola gente são onze contra quatro não teria nem como eles tocar na bola que eles tocassem na bola era dois em cima tocou na bola dois em cima tocou na bola dois em cima tem que falar que o nível de futebol profissional pra um nível não profissional é gritante né se a gente pegar quem assistiu o jogo do Manchester City contra o Fluminense o Fluminense não passou do meio campo o Fluminense é um time profissional ele era o melhor toque de bola do Brasil do continente né era atual campeão da Libertadores eles não conseguiram fazer isso contra o Manchester City aí a gente faz uma comparação de um moleque fez toda essa articulação já foi comprovado que viram ele que tiraram foto que viram ele que viu tudo toda a articulação do moleque né já se viram o que era vamos supor que não vamos esperar ele se posicionar na hora que ele se posicionar com o rifle na mão nós tapeca né pra não ter vamos só esperar ele se posicionar ele se posicionou não precisa nem dele mirar na hora que ver se ele andando ali com o cotovelinho em cima do telhado sapeca né não vamos deixar ele nem tentar vamos ficar de olho nele não vamos deixar ele nem tentar atirar na hora que ele pensar ele já toma os caras sabiam nada me tira da cabeça que sabiam né só que as vezes combinou é o que? o combinado é não não vai fazer nada que você não suposição né supositômetro aqui só que nos filmes vocês veem né nos filmes o FBI fala que não vai fazer nada aí de repente quem vira o alvo é o cara que sabe demais no filme né e aí dá pra gente ter uma noção do que que rolou aí né não fica aqui tranquilo vai só te imobilizar e aí depois você vai ser o herói que nada ah o cara errou ainda ou não né ou os caras que estavam lá em cima pensou que ele não tinha errado aí missão cumprida fazer igual missão dada missão cumprida né lembra? missão dada missão cumprida aí depois que o cara foi lá e plá plá vamos não vamos passar esse cara aqui porque o cara sabe muito né sabe muito se a gente não passar ele ele pode falar alguma coisa e aí compromete tudo porque vira o cara vira o cara subindo pessoas falando olha lá o cara não era só as pessoas falando os próprios viram o cara subiu no prédio que tava os caras lá dentro então meu irmão tem caroço nesse angulo até o talo como que eu se eu fosse o o Trump eu contrataria o meu o cara é multimilho né multimilho eu contrataria o meu próprio serviço secreto eu contrataria ali meus próprios ali cara que é bom contrataria os caras bom mesmo mapearia contrataria o dobro dessas pessoas que tem aí né porque o que esse cara conseguiu arrecadar em 24 horas né mano é muito papel né contrataria esses caras não vocês vão cuidar aí de mim né e qualquer um pode ser dos caras do secreto lá se tiver em lugar aí que não é pra ele estar finca ó finca né independente o cara tá ali pra que por que que ele tá ali não era pra ele tá ali por que que ele tá em cima do telhado não era pra ele tá lá ah mas é do serviço né não mas por que que ele tá lá não foi chamado é besouro nele né besouro nele sem dó porque os caras estão tem alguma coisa que a gente não sabe né algo que a gente não sabe e eles não querem que o o Trump entre de jeito nenhum pode ser que ele entrando ali ele resolva alguma coisa que tava prestes de ser resolvido e eles estão em desespero né pra chegar a esse nível aí o desespero tá grande tchau